Muito bem, vamos agora conferir quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia. Edição desta quarta-feira, traz na capa o levantamento terceiro ano regional para verificar o cenário da dengue. A coluna do Rodrigo Finardi fala sobre as propriedades que produzem riquezas e estão passíveis de desapropriação. Página 3, deputado Paparico Baque reivindica recursos para as APAES. Página 4, tem os comunistas de opinião e na 5, saúde, profissionais fazem levantamento regional para verificar cenário da dengue. Página 6, tem o fato da foto e na 7, em Aratiba, a pauta é ampliar o potencial produtivo, empregos e também a renda. Página 8 e 9, olhos de águia do Salus Locke. E na página 10, sinal agro ajuda a registrar e recuperar animais e maquinários agrícolas furtados ou roubados. Na página 11, alerta para a falta de recursos no setor agropecuário no Alto Uruguai. Página 12, em educação atletas com deficiência que estudam na URI, falam sobre esporte e inclusão. Página 13, projeto, analisa o crescimento intraurbano de Erechim. Na página 14, em região, você confere lá em Machadinho o apoio que é fundamental para combater a violência. Tentos classificados do Bom Dia, se conferem na 19, em geral, conquista Erechimense e vence o concurso Miss Rio Grande do Sul Plus Size. A página 20, caderno de variedades e na 22, em segurança, a operação cumpre mandado em Erechim contra o golpe dos nudes. Página 23, rally de estação será marcado por homenagens. Contra a capa do Bom Dia, está falando aí sobre esporte também. Copa do Brasil, Grêmio enfrenta o Flamengo em reencontro com o Renato Portaluppi. Outras informações podem ser conferidas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br.